Buaaaaaaaaaaaaaas pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V online e hoje trago aqui mais um veículo raro é este caminhão vamos só ver aqui o nome que eu esqueço-me sempre é o duct Tamb especializado este é um é um caminhão diferente dos outros vocês são bom encontrar este e ele é assim eu vinha aqui estava aqui a passear ali com o meu carro e ele ia passar aqui neste caminho portanto acho que não dá para fazer nada especial nem dá para entrar com ele na garagem nem dá para alterar mas é um veículo raro portanto se vocês gostam de encontrar estes veículos e até fazer a coleção deles ele spawnou aqui nesta área ele vinha andar por aqui portanto é muito provável que se vocês passarem aqui vou ver as horas são 10 da manhã 10.17 se vocês passarem aqui neste horário mais ou menos ele deve de aparecer vou mostrar também aqui o local no mapa para ser mais fácil vocês localizarem isto é aqui perto da perto do aeroporto está para baixo tem ali um ataque de gangue aqui perto acho que é mesmo exatamente é mesmo ali depois daquele estacionamento ali à frente é um ataque de gangue pessoal e pessoal espero que tenham gostado deste vídeo para vocês um grande abraço até o próximo vídeo pessoal fui tchau 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 tchau